Eu vou falar sobre a correspondência latina de Freibato Lumea dos Mártires, mas dado o limite de tempo nesta sala, para 31 cartas, algumas com 3 ou 4 páginas, é impossível nestes minutos tratar de tudo. Falarei rapidamente sobre este conjunto, mas depois vou limitar-me, em particular, à correspondência entre ele, Freibato Lumea dos Mártires, e um outro santo, São Carlos Borromeu. A correspondência epistolar, como documento informativo, apresenta, face às restantes fontes documentais da historiografia, algumas qualidades privilegiadas. Ela pode registrar factos, como qualquer outra fonte, mas tem a possibilidade de, no processo da correspondência, fornecer um duplo testemunho documental sobre os mesmos factos, quando o interlocutor epistolar reage à notícia recebida, confirmando ou infirmando a veracidade desses factos. E tem, ao mesmo tempo, também o dom de contribuir de forma mais ou menos direta para a biografia dos dois interlocutores. Por estas e por outras razões, incluindo as de caráter literário, a epistolografia será sempre um modelo de escrita que não pode deixar de merecer especial atenção, quando se pretende estudar a vida e obra de qualquer autor. Das epístolas conhecidas de Frei Bartolomeu dos Mártires, perto de metade, 31, estão redigidas em latim e, por isso, revestem-se do particular interesse de testemunhar a dimensão internacional da sua correspondência, por ser esta língua o veículo da comunicação com as altas figuras estrangeiras da Igreja, sobretudo ligadas à cúria apostólica. Estas cartas latinas gravitam à volta da preparação e realização da terceira e última fase do Conselho de Trento, de 1562 a 1563, e à cerca das dificuldades da ulterior aplicação das suas determinações. Podemos dividi-las em quatro grupos em função dos seus interlocutores. As trocadas, respectivamente, com o Papa Pio IV, quatro missivas entre 30 de maio de 1561 e 22 de abril de 1564, com o Papa Pio V, outras quatro, entre o 4 de maio de 1566 e 25 de outubro de 1567, com o Gregório XIII, seis cartas, entre 5 de janeiro de 1575 e 15 de outubro de 1583, e com o jovem cardeal arcebispo de Milão, D. Carlos Borromeu, com 15 cartas permutadas entre 1563 e 1558. É deste último grupo que aqui pretendo falar. Na verdade, o mais assíduo correspondente epistolar latino do Freire Brato Meio dos Mártires foi aquele que é, desde há quatro séculos, conhecido e invocado como São Carlos Borromeu. Quando o arcebispo bracarense o conheceu pela primeira vez, era ele um jovem sacerdote de cerca de 25 anos e já feito cardeal e arcebispo de Milão, com residência obrigatória na Cúria Romana, onde assumira as funções de protonotário apostólico, ou secretário de Estado, de Pio IV, seu tio pelo lado materno. As suas ideias e preocupações por uma reforma radical da Igreja tiveram grande influência no andamento dos trabalhos do Conselho de Trento e, sobretudo, na ulterior aplicação das suas determinações. Foi neste alto dignitário eclesiástico que Freire Brato Meio dos Mártires encontrou um grande amigo quando, na fase final do Conselho, foi de Trento a Roma pela primeira vez, de visita à de Sacra Límina e teve a oportunidade de conviver com ele e estreitar laços de pensamento, amizade e confiança que haviam de se consolidar e perdurar pelo resto da vida. De tal modo que D. Carlos Borromeu, enquanto residiu na Cúria, passou a ser o interlocutor privilegiado do arcebispo primaz perante o Papa na resolução dos seus problemas pastorais. Assim, ao regressar da Cidade Santa a Trento, escreveu a sua primeira carta a Carlos Borromeu, datada de 15 de novembro de 1563, em que lhe dá conta dos trabalhos finais do Conselho, com promulgação dos decretos de capital e importância para afugentar as trevas da Igreja, são palavras dele, e na qual agradece a hospitalidade recebida em Roma e recorre à sua ajuda, começando com estas simples palavras. Estou a citar alguns passos das cartas, porque elas são muito longas. Uma vez que Vossa Ilustríssima se dignou acolher-me sob o seu patrocínio, ouso e ousarei significar-lhe as necessidades espirituais, quer minhas, quer das ovelhas a mim confiadas. E num outro passo a seguir, suplico, pois, humildemente, a Vossa Ilustríssima Senhoria, que, de minha parte, saudei a sua santidade, Senhor Nosso, e lhe digais uma só palavra que seja acerca deste assunto, conforme se contém na súplica que lhe deve ser apresentada por mão de Afonso Gonçalves, meu Procurador. Estou a citar apenas esta referência, e isto remete para um pedido que ele tinha feito. Não vamos falar sobre isso, porque é longo. E interessa, sobretudo, demonstrar a boa relação que havia entre D. Ferreira Bartolomeu dos Martes e o intercessor dele, que era o Carlos Borromeu. Uma das provas da confiança gerada entre os dois parlados são as cartas de recomendação que o arcebispo de Varaga dirige, mais que uma vez, ao cardeal Borromeu, em favor de pessoas de sua própria estima, como acontece pouco depois, em 7 de dezembro de 1513, na missiva enviada por mão do seu confrado dominicano Frei Francisco Foreiro, já aqui lembrado, que ia de viagem a Roma, na qual lhe dá conta do encerramento do Conselho de Trento e faz as boas recomendações do mesmo Foreiro. Leio uma parte desta carta. O portador desta carta é mestre Frei Francisco Foreiro, pregador régio do nosso reino, varão de exímia doutrina e de costumes verdadeiramente irrepreensíveis e, pelo menos na minha opinião, o primeiro em nossos dias na arte conscionatória. Não pôde ele conter-se sem que, antes de regressar às suas ocupações pessoais, visse a face de sua santidade o Senhor Nosso. É meu desejo que a Vossa Ilustríssima o receba para sempre como pregador e ao seu serviço. No mesmo dia, e pelo mesmo processo, Frei Bartolomeu enviou uma outra carta ao mesmo cardeal Borromeu, solicitando os seus favores em abono, nada menos do que do arcebispo de Salerno, cardeal Jerónimo Seripando, um dos mais notáveis padres conciliares. E isto comprova à saciedade a alta estima que o próprio arcebispo primaz granjeara perante as mais altas figuras da hierarquia eclesiástica. Vamos ver um passo dessa carta. Entre os varões que agora, neste sagrado sínodo, primeiro reconheci e comprovei como homens cheios de espírito do temor de Deus, apesar de antes serem meus desconhecidos, está o arcebispo de Salerno, que antes foi de Messina, o portador desta carta, um homem absolutamente integérrimo e ardente tanto do espírito de devoção como do zelo e da salvação das almas. E, por isso, com confiança sugiro e com humildade peço que, se nalguma situação ele vier a necessitar do favor de vossa Ilustríssima Senhoria, não mostre-me a vontade em conceder-lhe audiência. Pois, como disse São Gregório, sendo ludosa e escorregadia a via por onde caminhamos, se não lançarmos uns aos outros a mão da piedosa oração e a mão do santo favor, não conseguimos evitar o tombo. Terminado o Conselho de Trento, não terminou a correspondência entre o Assis-Vice-Primaz e o Cardeal Borromeu. Pelo contrário, regressado à subdiossese de Braga, em 26 de fevereiro de 1564, Frei Bartolomeu dirige-se ao seu amigo, purpurado, numa carta datada de Castro Libureiro, em 26 de julho de 1564, que começa com estas palavras. Ilustríssimo Senhor, é tamanha a confiança que eu ganhei de vossa benignidade para comigo, que não posso deixar de a solicitar com frequência para aliviar o peso das minhas necessidades e angústias. E um pouco depois. E é com este, digamos, é com este introito, e com este introito, passa a pedir o empenho do Cardeal Borromeu perante o Papa Pio IV sobre a confirmação escrita de dispensa de uma matéria do Foro da Consciência a respeito de um sacerdote seu. E poucos meses depois, em carta de 18 de novembro do mesmo ano de 1564, D. Frei Bartolomeu expõe ao mesmo Cardeal Borromeu um dos problemas que mais o fizeram sofrer na sua ação pastoral, a saber, a forte oposição contra a aplicação das normas tridentinas na sua diocese por parte de um certo clero bracarense, a começar pelos membros do seu próprio cabido. Leio apenas uma parte no princípio da carta e duas partes no fim. Ilustríssimo e reverendíssimo Senhor, Vossa clamência, Ilustríssimo Senhor, há de perdoar-me de eu, no meio dos meus multiplicados trabalhos, vos escrevo com mais frequência. Celebrei no dia de Santo Agosto de São Martinho um sino diocesano, para, conforme ao segundo decreto da última sessão, se fazer o anúncio e serem recebidos em público os decretos do Sagrado Conselho de Trento, e bem assim, para serem designados os examinadores, para controlar o que se passava nas dioceses. E tive como principais contraditores e perturbadores do sínodo aqueles a quem eu devera ter, mais que a ninguém, como coadjutores, exatamente os membros do meu cabido, que se recusavam a receber o Sagrado Conselho no que toca aos decretos positivos pertinentes à Reforma. E só depois de abalados pelo medo, os foram, por fim, aceitando, com exceção apenas do seu magno chefe, o Cónigo Doutor João Afonso, Freibato Lumeu não tinha pejo de citar os nomes, o tal Cónigo Doutor Afonso, de origem judaica, que até hoje se recusa a o receber. E apresentaram muitas e instantes acusações contra os ditos decretos, corrompendo o seu legítimo sentido. E quase no fim, volta ao mesmo assunto. Vários dos meus capitulares dirigiram-se a Roma e, ao que se diz, aí acusam constantemente com variadas calúnias e a um mutilado indefeso. Peço que não lhes deem crédito em coisa nenhuma, mesmo que apresentem instrumentos públicos, pois não faltam entre nós testemunhas e notários falsos. E mais à frente. Enfim, que mais se pode alegar para convencer de perversidade o cabido da minha Igreja do que o facto de, a um certo Cónigo, um jovem louco, chamado João de Paiva, condenado por sentença ao exílio em África, no preciso momento em que ele se sujeitar a partir para o exílio, o terem instituído para seu procurador, isto é, do cabido, e o alimentarem em Roma, contra mim, as pensas da mesa capitular? Que crédito se lhe pode conceder contra mim, ainda que ele apresente uma centeira de instrumentos? De resto, vossa Ilustríssima Senhoria, há de lembrar-se de que lhe cumpre, neste começar dos combates divinos, acalentar e proteger aqueles chefes que mostram possuir alguma centelha de desejo, alguma centelha de desejo pela Santa Reforma. Depois termina a carta e assina sempre com arcebício primaz, arcebício braga primaz. O nosso colega há bocadinho falou na questão da primazia, eu tenho este trabalho preparado numa primeira parte, mas tive de pôr, um tempo não deu. E o Dom Fregelton, dos Mártires, depois dessa questão, fez sempre questão de assinar arcebício de braga, vírgula primaz, mesmo depois da contenda toda. Não tardou a responder a esta carta, a estes abafos, o secretário de Estado e proto-notário papal, Dom Carlos Borromeu, que em carta de 2 de dezembro seguinte, em 1564, e em nome do Papa, lhe transmite os maiores elogios e a mais profunda gratidão pelo seu esforço determinado na aplicação dos decretos tridentinos e seus opositores, reacionários e rebeldes a qualquer tipo de reforma na Diocese de Braga, que bolisse com os seus privilégios instalados. Numa parte dessa carta, diz ele, quanto àqueles a quem a paixão ou uma licença mais libertina devida retarda de tal dever, do dever da aplicação dos tais decretos, devem ser certamente admostrados e exortados ao cumprimento do seu munos e até, se a situação exigir, a ele como compelidos. E porque que sua santidade, Senhor Nosso, nada pode ter por mais desejável do que os ministros da Igreja colocarem-se de guarda, por assim dizer, no posto de sentinela da religião para culto e glória de Deus Todo-Poderoso, a todos ele convida de novo ou obriga a voltarem às suas ocupações e deveres com menos severidade do que amor. E um pouco à frente na mesma carta. Quanto a vós, com que diligência cumpris a vossa missão? Bem, o vejo justamente pelo facto de mostrar-lhes na vossa carta um certo receio de que o sumo pontífice se deixe levar pelos pedidos daqueles que ou não querem residir nas suas igrejas ou pretendem dirigir várias delas sob uma só administração. Há muitas cartas em que se fala sobre isso. Numa carta diz mesmo que muitos destes padres têm variíssimas igrejas como se fosse posse hereditária e faz uma grande grita sobre isso. Mas é tão difícil que ele, o Papa, suspensa ou retira algum ponto das leis que o Sagrado Conselho estatuiu que até as reforçará com trancheiras mais sólidas ainda. quatro meses depois, a 3 de abril do ano seguinte, 1565, Carlos Borromeu responde numa só carta à matéria de outras três recebidas de Bartromeu dos Mártires, na qual expõe a questão dos opositores do arcebispo, reafirma a sua profunda admiração por ele e acaba por lhe dar um conselho de misericórdia e perdão para com os seus adversários. Uma carta muito curiosa que mostra a mentalidade de um jovem que o cardeal tinha na altura não 30 anos ainda e vamos ver o que ele disse ao Frei Bartromeu que era mais velho que ele, vindo e tal anos. E a tal propósito que direi eu de mim em cujo pensamento vós estáis quase sempre presente e fostes pelo vosso notável prestígio em toda a espécie de virtude o único a quem eu me propus imitar. Na verdade a minha opinião a vosso respeito e com ela se conformam as minhas palavras é uma só que nada há em vós que não mereça o máximo louvor de tal maneira que me pareceis em virtude e integridade o primaz não só dessa província mas de muitas mais. e entre eles fala agora dos opositores não posso deixar de vos recomendar em particular e com todo o empenho o vosso dião o decano chefe do cabido que era o que comandava toda aquela tropa contra ele e portanto de vos recomendar em particular e com todo o empenho o vosso dião a quem eu quanto pude ver das suas próprias palavras achei muito afeiçoado a vós pois não pretendeu contrariar a vossa vontade mas ver reduzido mas ser reduzido à vossa antiga graça com intermédio de sua santidade Senhor Nosso e muito embora ele vos tenha de algum modo ofendido todavia como a natureza humana está sujeita à fraqueza por vezes melhor é corrigir aos delinquentes certos defeitos do que puni-los para que não vá ou às presas do castigo fechar-lhes de todas as portas do regresso à virtude ou parecer que somos mais inclinados à ira do que à mansidão ou para que em nós encontre cabimento não apenas a justiça mas também a algum lugar a misericórdia tendes agora matéria em que se possa exercitar a vossa humildade e a vossa virtude a carta que o dino este tom mas repeta mais ou menos as mesmas ideias esta carta é datada de 3 de abril de 1565 assina Carlos Cardial Borromeu com a morte do Papa Pio IV em 9 de 12 de 1565 o ex-bispo primaz escreve ao secretário de Estado Cardial Carlos Borromeu com data de 8 de fevereiro seguinte de 1566 uma carta ao mesmo tempo de pêsamos por esse facto e também de regozijo pela notícia do novo Papa Pio V em cuja eleição Borromeu terá tido particular influência diz ele a terminar a carta já hoje já hoje nos chegou a boa notícia acerca de um outro piadoso sucessor e a sua eleição pelo modo como a todos se nos apresenta admirável e vinda do céu bem podemos crer que é obra do vosso zelo e solicitude pelo que temos certíssima confiança de que com o vosso estímulo a reforma começada não só não há de arrefecer mas receberá um vigor cada vez maior e depois termina mais uma vez o arcebispo de Braga primaz com esta carta começa um novo ciclo de correspondência entre o arcebispo de Braga e o jovem cardeal Carlos Borromeu que entretanto havia assumido as suas funções presenciais de arcebispo de Milão onde iniciaram uma profunda reforma pastoral sendo nisso um dos primeiros parlados a pôr em prática imediata as normas dos decretos tridentinos tal como Frei Bartolomeu fizeram na sua diocese bracarense dada a amizade confiança e sintonia de ideias entre os dois parlados e o alto prestígio que o arcebispo milenês mantinha na cúria romana Frei Bartolomeu não hesita em recorrer ao poder vigente da sua influência como se vê na carta enviada em 30 de julho do ano seguinte 1567 em que volta à questão da rebeldia do cabido de Braga e com esta carta e outras assim continua a sua correspondência a 27 de agosto seguinte em 1567 é o arcebispo Romeu que escreve ao arcebispo bracarense enviando-lhe as constituições resultantes do sino do provincial que ele mesmo que ele mesmo também promovera na sua arquidices de Milão e solicitando-lhe que com sua experiência e autoridade examine aqueles textos e dê sugestões para os corrigir e melhorar e mais ainda numa prova de máxima estima e confiança pede a Dom Frei Bartolomeu que lhe envie um exemplar das constituições do sino do provincial de Braga para lhe servirem de modelo disse num passo desta carta para confirmar essa ideia por isso resolvi enviar-lhe um exemplar a fim de 15 quanto por nós foi ponderado e decretado para restituir e fazer desabruxar na nossa província o culto da religião e no caso de ver que saiu escrito algo menos conveniente tenha a liberdade de sobre isso nos advertir e no fim termina o que acima de tudo lhe peço é que me envie quanto antes os decretos de seu sino do provincial para eu possuir um precioso modelo de como se deve com piedade e sabedoria governar uma igreja as cartas que se seguem a de D. Carlos Borromeu de 30 de setembro de 1567 e a de D. Frei Bartolomeu em 4 de janeiro do ano seguinte de 1568 respondem a solicitações de outras anteriores e refletem algumas das mesmas preocupações pastorais sempre relacionadas com a aplicação local da reforma tridentina e apesar da distância geográfica e do passar dos anos a admiração do arcebispo milanês por D. Frei Bartolomeu perdurou por toda a vida é disso viva testemunha a carta que Borromeu lhe escreve 12 anos depois em 3 de junho de 1580 para lhe enviar as constituições do 4º e do 5º concílio provincial de Arquidiocese de Milão e submetê-los como outrora ao seu autorizado juízo diz ele no princípio da carta ao recebido Braga ilustríssimo e bendíssimo senhor desde há muito já que eu tenho por vossa ilustríssima a mais distinta amizade e consideração pois quando em Trento no celebrrimo ajuntamento da cristandade mostrou o brilho da sua sabedoria e santidade de todos na verdade conquistou não apenas a admiração mas também a amizade e de tal modo o grande joão para si o favor e a simpatia do sumo pontífice Pio IV o meu tio de feliz memória e a minha dedicação e respeito que por maior apreço que tenhamos tido por alguém não o tínhamos assim por absolutamente ninguém isto rima mas acho que melhor é manter estas duas palavras alguém e ninguém porque é assim que está no texto latino e a terminar pelo que tendo eu publicado há pouco o meu IV e V Conselho Provincial não tive outra preocupação que não fosse enviar um exemplar a vossa excelência ilustríssima para que não só se aperceba e saiba do esforço que fizemos e das iniciativas que empreendemos com vista à salvação e ao progresso espiritual destes povos mas também para que tenha a bondade de acerca dos mesmos concílios expor todo o seu juízo cujo bom senso e conhecimento das coisas da Igreja eu mais que ninguém tenho de facto em muitíssimo preço a correspondência epistolar e os laços de amizade e colaboração entre os dois parlados continuaram mesmo depois da renúncia episcopal do arcebispo primar aprovada em Consistório Papal de 6 de novembro de 1581 embora eu só poste em prática um pouco depois com efeito em 17 de novembro de 1583 Frei Bartolomeu dá notícia desta sua resignação a Dom Carlos Borromeu em carta datada já do seu recolhimento dominicano do mosteiro de Santa Cruz da Vila de Viana esta designação são as próprias palavras dele na qual entre outros assuntos já conhecidos informa vou ler a parte final desta carta quando a minha pessoa já estou livre do cargo da Igreja de Braga graças à subsantidade dos São Pontivos pois já ando nos meus 70 anos que vou completar no mês de Maio do ano que vem e não apareceu nenhum pastor no Conselho de Trento que tivesse tantas paróquias a seu cargo pois são mais de 1260 razão porque me recolhi a um mosteiro da minha ordem que eu buscar de construir e onde agora busco de me preparar para a morte e aqui encontrará a Vossa Excelência Ilustríssima este seu suplicante que o Senhor para sempre o conserva etc etc do mosteiro de Santa Cruz de Vila de Viana no dia 17 de novembro de 1583 Frei Bartolomeu arcebispo já não tem primário isto é intencional e de muita humildade D. Carlos de Vila responde de Milão em carta do mesmo ano de 1583 que termina desta maneira a carta que Vossa Senhoria me enviou no dia 27 de outubro apesar de ter sido estou a ler demais não queria ler este passo é um pouco à frente mas não foi está a referência agora à notícia que ele recebeu da resignação do arcebispo mas não foi sem uma certa inveja tácita que li a notícia de que por autoridade do Máximo Pontífice depois de seus ombros a carga da igreja de Braga e que se afastou para um mosteiro da sua ordem a fim de se preparar para ir ao encontro da morte veio-me na verdade ao espírito como é seguro e tranquilo passar uma vida ininterrupta naquele trabalho que Cristo ensina ser o único verdadeiro mas no meio das preocupações pastorais consola-me o exemplo do mesmo Jesus Cristo supremo e ótimo pastor que desceu do céu à terra e suportou tantos trabalhos e a própria morte para procurar a centésima ovelha que andava trasmalhada e vagabunda para ao procurá-la a encontrar e para ao encontrá-la a pôr aos ombros e a reconduzir ao seu aprisco mas quanto mais seguro é o porto em que nós por assim dizer em que vós por assim dizer navegais com tanto maior ardor eu espero a vez de suplicar Jesus Cristo por mim cujas angústias e aflições veio conheceis de Vossa Senhoria Devotíssimo Carlos Espírito de Milão 1583 e assim se despedem e assim se despediram nesta vida dois dos maiores obreiros de uma das mais profundas reformas da Igreja Católica de sempre tanto no areópago do debate conciliar como sobretudo no terreno da aplicação prática pastoral dois homens de idades diferentes mas do mesmo ideal de verdade e justiça cuja correspondência latina entre si e com outros interlocutores epistolares contribuiu de modo particular para o seu reconhecimento internacional muito obrigado